Apareceu no ministro bar e choperia do nosso amigo Luiz Cordeiro Mais uma festa, bagode e fã Promovida pelo nosso amigo André do The Night Mix Galera, fez a festa, muito bagode, gente bonita e alta astral Mostra da gente aí, Tiagão Mais um pagode do The Night Mix aqui no ministro É o pagode e fã, mais uma vez acontecendo aqui É claro que você vai acompanhar os melhores momentos dessa festa Agora no programa Freeway Lembrando, oferecimento Terral Surf Shop Porque o surf combina com todos os estilos No shopping Americanas e no shopping Cidade das Flores E Cid Relogiaria e Ótica, 26 anos Eternizando seus melhores momentos Gente, vambora Mulherada, mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova que pode É uma dança nova que pode Quero ver, quero ver Bode, 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 bode Até o chão Bode, 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 bode Voli, 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 vola até o chão E aqui no pagode em fã do The Night Mix, no Ministro, eu tô com ela Espetáculo, se o namorado dela descobre, eu tô ferrado Heloísa Roquemba, tudo bem? Tudo bem Vem cá, fala pra mim Pagode no Ministro e pagode do The Night Mix, não podia ter coisa melhor, né? Não podia, o pessoal convidou, a gente veio, tá super bagado, né? É sempre assim, mesmo com chuva, o pessoal veio, tá super legal O pagode é muito bom O Ministro tá sempre inovando agora, com todo mundo junto E a gente vem, quarta-feira tem jantar, a gente vem sempre E uma pessoa que não podia faltar aqui nesse pagode é ela Espetáculo, Jennifer Heights, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Tudo jóia, vem cá, fala pra mim, Jennifer Reforma aqui no Ministro, totalmente reformulada Casa de iluminação nova, todo novo E claro, pagode do The Night Mix Só podia ser sucesso, né? Como sempre, um sucesso, como todas as outras edições E o Ministro ficou um espetáculo, muito legal a reforma E sempre um sucesso, com muita gente bonita E um pagode muito divertido Espetáculo! Pagode do The Night Mix aqui no Ministro E claro, quem possibilitou esse pagode aqui foi o Luiz Que é o gestor aqui da casa, tudo bem Luiz? Tudo bem, casa lotada Casa lotada, casa cheia, né? Que legal! Isso é sucesso do The Night Mix Junto também com o sucesso do Ministro Que agora tá todo reformulado Show de bola, né? Com certeza, estamos aí a cada dia melhorando A imagem da casa pra poder proporcionar ao público aí A casa com som Com gastronomia em geral aí Cara, todo pagode A gente sempre tá acompanhando O André sempre faz o programa show de bola aqui, viu? Beleza, valeu Você vai ficar aqui até que horas? Até a hora que a Jenny foi deixar? Você é pau-mandado? Também não? Não, horário não tem problema Horário não tem problema A gente só pensa em curtir E claro, né? Sempre depois, assim, do programa aqui Do The Night Mix aqui Um pagodinho A gente vai pra casa pra assistir um filminho E ficar só nós dois Eu tô vendo que você manda nele, né? Com certeza, né? E eu tô aqui com o Fernando O Fernando tá aqui no Ministro, no pagode Mas você tá aqui pra divulgar outra coisa também, né? Pra divulgar a Batucada da Vila No dia 3, né? Estamos aí com mais uma edição É... A festa é a terceira edição desse ano A décima terceira de todas elas E vamos tá lá com uma banda agora Show Nacional de São Paulo Grupo Intuição Então... Espero todo mundo lá E tamo aqui pra divulgar Tem, eu acho que umas 30 pessoas aí com a camiseta Tamo esperando sucesso na semana que vem Esperamos todo mundo lá Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É uma dança nova que bole, 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 bole É uma dança nova que bole, 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 bole Quero ver, quero ver Bole, 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 bole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa E eu conheço esse cara aqui desde criança E eu posso dizer que um dia ele já foi maior do que eu Tudo bem André? Tudo certinho? André é o cara do www.thenightmix.com.br E esse pagode aqui tá pegando fogo né bicho Novamente né, terceira edição do pagode no ministro Realmente a chuva assustou um pouquinho no começo Mas graças a Deus a galera compareceu agora e tá uma festa bacana Tá certo André, quero deixar claro aqui Que o programa freeway.com.br e o thenightmix.com.br São parceiros, são amigos E vamos trabalhar juntos Com toda certeza há cinco anos já o freeway com o thenightmix E o thenightmix com o freeway da mesma forma Trabalhando em conjunto A gente que trabalha de fotografia Vocês que trabalham de vídeo Complementando o serviço Acho que isso é bacana Né, é isso aí Pra quem comentou não existe briguinha Não existe ristinha Aliás, eu e o André Cara, eu estudei com a mãe do André A mãe do André foi minha professora Lembra disso? Exatamente, faz um tempinho mas é verdade É isso aí, a amizade aqui é forte galera E é isso aí, parceria total pra você Freeway e the nightmix sempre juntos Vambora